A CIDADE NO BRASIL 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 Peguei! Opa, já foi bem! Falei bem! Falei bem! Falei bem! Falei o telefone sempre, olha! Peguei! Falei! 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 Eu vim buscar a aves para SES! É meu trabalho! Que não consegui estacionar ali. Me faixa pressa? Está parecendo ele tivesse um bom prazer, nãoé? Eu vim com pressa também, adivore de quatro anos na sua filha! Desculpe, a procurou da senhora, não! Não, 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 mas isso aqui tem que pegar, tem que ter urgência para o velho Sempre tem o velho limpo, Lucas, né? Ah, sim, não, é que o Lucas está indo, que está já aí Ah, tá, manda passar Ele trabalha junto Tá bom, obrigado Ele vai passar aqui amanhã, parece que vai ser para o velho Não, isso para o velho, fala para ele que tem que deixar a velha ali em cima, ali, ó É que ela não abre, ali em cima, parece Mas ele não mandou o brinco Vamos andar aqui à noite, então Então, vamos lá Então, vamos lá